Por favor, deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhores deputados, eu aguardei assistir as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça durante essas últimas três semanas. Infelizmente, o que eu vejo é o governo caindo no jogo da oposição como se fosse uma criança brincando no parquinho, comendo areia e a esquerda fazendo bullying com o garoto. Quem tem interesse de falar, de discursar, de criticar, é a oposição, de fazer questão de ordem, é a oposição. Mas eu tô vendo deputado do governo levantar questão de ordem pra ser respondido por uma presidente de comissão do governo. Tô vendo deputado do governo usando tempo de fala pra obstruir uma sessão do governo, como se ele estivesse ajudando, mas no final das contas você tá atrapalhando o andamento da reunião. É vergonhoso ver como elementar é, você já tá há dois anos no parlamento e não entender que a oposição fala nos requerimentos de obstrução, que a oposição fala no tempo de liderança fora da votação nominal, que a oposição apresenta e fala nos requerimentos de obstrução e que o governo não fala e não apresenta requerimento e não faz questão de ordem, justamente porque o governo quer votar. Ou pelo menos essa era a lógica, né? Esse era o razoável. O governo queria dar andamento à sessão e à oposição discordando, colocar seu posicionamento contrário na obstrução. Mas aqui tem deputado do governo fazendo questão de ordem. Tem deputado do governo querendo responder no lugar da presidente a questão de ordem feita por um deputado de oposição e criando tumulto, achando que com isso está ajudando. Pior do que isso é a gente, durante um período de pandemia, na principal comissão da Câmara dos Deputados, dar prioridade para um projeto que eu me lembro, em 2019, quando eu era suplente aqui na CCJ, você teve um lobby pesado ali de prefeitos que queriam estender os seus mandatos até 2020 para fazer eleições coincidentes. E esse projeto volta para a pauta no meio de uma pandemia. É muita falta de sensibilidade, é muita falta de, não sei, eu me pergunto se deputados que votam a favor disso, não tem um eleitor que fala, ô cara, você não está nem um pouco preocupado com 300 mil pessoas que estão morrendo ali? O sujeito que está ali sem ter o que comer e está obrigando a arriscar a sua vida para sair, para vender uma bala no semáforo e está tendo essa bala confiscada pela polícia para cumprir as medidas de isolamento? Eu me pergunto se o sujeito não tem esse mínimo de contato social para priorizar, estender mandato de deputado e de senador durante a pandemia. Querer estender mandato juntando as eleições de deputado, de senador, de prefeito, de vereador. O debate municipal tem de ser separado sim do debate nacional. Porque senão o debate nacional vai engolir as questões municipais, vai engolir o debate e a prefeitura. Ninguém vai assistir debate de prefeito num ano de eleição nacional. Todo mundo vai assistir o debate de presidente. Se o debate de governador já fica prejudicado, imagina o debate municipal. E a gente ainda analisando isso com prioridade na pauta há três semanas na Comissão de Constituição e Justiça, com o governo caindo como pato no jogo da oposição e ajudando a oposição a obstruir. Não precisa nem de oposição desse jeito. Deixa o governo se obstruir sozinho. Deputado da base do governo apresentando questão de ordem, querendo rebater a questão de ordem de deputado de oposição como se ele fosse presidente da comissão. É um negócio irracional. E tudo isso, todo esse esforço que a gente está fazendo há três semanas assistindo isso para chegar e votar o quê? Para votar uma PEC que estende o mandato de deputado senador. É realmente um negócio inacreditável. Parece que você não tem o mínimo. Eu escutei que com a nova gestão da presidência da Câmara, com o novo comando das comissões, a gente veria a gente veria a pauta andar, a gente veria a reforma sendo aprovada, as reformas caminhando. E assim, a reforma administrativa sequer está na ordem do dia. Nem tem um parecer ainda na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma administrativa. E a reforma administrativa que o governo mandou é só para a base, não mexe com o deputado, com o senador, com o ministro de Estado, com o juiz, com o promotor, com os servidores públicos federais que ganham mais de 10, 15 mil reais por mês. Com esse estado de desigualdade social institucionalizado em que o mais pobre paga tributação no consumo para mandar para servidor de Brasília, para político, para juiz, para promotor. E isso o governo não toca nesse assunto. Se fosse para regulamentar a análise de desempenho, era só aproveitar já a emenda que já foi aprovada lá atrás, ali do Bresser. Fazer a regulamentação da análise de desempenho para servidor público que não trabalha ou que trabalha mal, passa projeto de lei complementar e não pede PEC para isso. Cortar, como eu acho que deva cortar e a PEC não faz, salário da elite pública da qual nós, deputados e senadores, somos excluídos, isso sim deveria estar na ordem do dia. Agora, três semanas de obstrução com o governo ajudando, porque assim, a oposição não tem capacidade de obstruir com os requerimentos regimentais, com as questões de ordens possíveis, não tem capacidade de obstruir e impedir que qualquer votação seja feita na comissão durante três semanas. A gente só está há três semanas deliberando sobre nada porque o governo está ajudando na obstrução, porque o governo está sendo ali auxiliar da oposição. A oposição sozinha não teria essa capacidade, se não, a gente não tinha aprovado reforma previdenciária, e a oposição fez toda obstrução possível e imaginável, não teria sido aprovada reforma trabalhista. Então, se a oposição tivesse o poder de interditar completamente o debate durante três semanas, não se aprovava nenhuma pauta sem a concordância da oposição. E não é o caso, não é isso que acontece. Você tem a oposição e você caminha naturalmente com a pauta, mas não é isso que acontece porque o governo cai como pato, quer ser um governo de oposição, quer ser um governo que fica fazendo discurso, em vez de caminhar com a pauta e fazer avançar as matérias que interessam ao governo e que muitas vezes interessam aos outros deputados como eu. Tenho interesse de ver uma reforma administrativa de verdade, profunda, caminhando, que comece pelo topo e que corte o salário da elite política também, coisa que a maior parte dos parlamentos e dos governos ao redor do mundo fizeram. Não precisamos sair do Brasil, aliás, a Assembleia Legislativa da Cidade de São Paulo, a Câmara Municipal da Cidade de São Paulo fizeram, e o governo federal sequer aventou qualquer proposta disso. Então, só utilizei esse tempo durante a votação para colocar aqui o meu lamento do governo estar caindo aí como pato na obstrução da oposição e obstruindo mais do que a própria oposição. Está encerrada a votação. Sim, 48, não, 3, abstenção, 0, obstrução, 10. Está aprovado o requerimento. Tendo em vista que o próximo passo é a votação do recurso e nós estamos lidando aqui com um tema muito sensível, de grande importância para a vida do deputado Boca Aberta que está aqui presente, nós vamos fazer, nós vamos suspender a reunião para podermos almoçar, nós vamos suspender por uma hora essa reunião e então às 14h32 nós iremos retornar para votarmos finalmente o recurso do deputado Boca Aberta. Muito obrigada. Boca Aberta. Boca Aberta. Obrigado.